O cara fala, por que é que você nunca jogou na Seleção Brasileira? Eu disse, cara, sei que é todo sonho de todo jogador é jogar na Seleção Brasileira. O Ampeta sabe muito bem disso. Olha isso direto no programa, viu? Campeão do mundo, aí uma história, um dos melhores volantes do futebol brasileiro e do mundo. Não porque eu tô na frente dele, porque eu assisti ele jogar. O Churro fala pros caras tudo, que a gente sempre sonha com Seleção, né? Sempre sonha. Mas assim, eu dizer, o meu sonho assim era um dia vestir a camisa do meu tricolor. Do São Paulo, era a minha ganância, a ganância. Mais que da Seleção Brasileira? Mais, mais, mais. Eu queria vestir a camisa da Seleção Brasileira, que é o sonho de todo jogador. Mas eu queria primeiro vestir a camisa do meu tricolor. De hominagem ao patrão. O São Paulo já era o teu time lá? A hominagem foi sensacional. O São Paulo já era o teu time de infância? Já era de infância. Olha que loucura, o cara preferia jogar pelo São Paulo do que pela Seleção. Isso é de coração, não é marqueteiro. Não, aí não.